Eu queria começar com essa imagem, orquídeas para você presentear a qualidade da Rosas de Charon, aqui em Rio Claro, a sua floricultura, ó na rua 2, 1362, fone, vou colocar o cartãozinho aí na frente, ó, deu foco é só você ligar e se informar, ele tem o zap, mas você vai ter que ligar e se informar chegou a primavera, se você tem um espaço aí, onde você pode plantar a primavera, né que é uma planta que tem espinhos, eles estão aqui com umas mudas lindas olha as cores que a floricultura Rosas de Charon está oferecendo tem o site rosasdesaron.com.br tem as suculentas, né, que é esse tipo de planta que ela tira a água do ar serve para presentear os idosos olha a qualidade, o capricho que você vai colocar no seu consultório, na sua clínica na sua residência, na casa de um aniversariante, as orquídeas da Rosa de Charon todos os tipos de cestas, de aniversário, de namorado, de dia das crianças, de Natal olha só olha lá ele também faz buquê, faz coroas olha só a imagem, que linda tem ursinho de pelúcia use e abuse telefone 3524-3672 Rosas de Charon participando da TV Cidade de Rio Claro Reginaldo Romanini, obrigado